Sonhos do Menino E isto dizemos nós, Sonhos do Menino é uma canção perfeita, tem a música perfeita e a letra ideal, além de ter uma orquestração fabulosa. É essa a razão pela qual, quando a entrevistadora perguntou a Tony se tivesse que escolher uma ou outra única canção das suas, qual seria? Ele respondeu, sem hesitar, que seria Sonhos do Menino. A canção atingiu tal sucesso que em todos os concertos é obrigatória e Tony canta-a sempre com prazer, pela razão que se disse, isto é, ser a sua preferida e o seu maior orgulho. Talvez não saiba, mas Sonhos do Menino atingiu um êxito assinalável até no Brasil. E você, qual é a sua canção preferida do repertório do artista? Há já quanto tempo não houve Sonhos do Menino? Deixe-nos a sua resposta nos comentários, partilhe connosco. Já agora, aproveitamos para relembrar que pode ouvir quase todas as canções de Tony no seu website tonicarreira.com e gratuitamente, Tony Carreira pôs toda a sua música online para que os seus admiradores a possam ouvir sempre que quiserem. Obrigada por assistir e agradecemos que partilhe este vídeo com os seus amigos.